Conheço um coração tão manso, mente e sereno Que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar, que sabe perdoar E deu a vida para o salvar Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Às vezes no meu peito bate um coração de pedra Maguado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar, nem sabe perdoar Que é tudo que não sabe partilhar Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Água, purifica o restauro de novo Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo Que derrama sobre nós a água do amor Espírito para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração